A gente trabalha com alterações comportamentais, né? Então, a gente trabalha com a atividade da vaca, o consumo dela, né? Atividade é o movimento dela. Caminhar, exatamente, se movimentar, né? O consumo dela, então a gente sabe não só o tempo que ela come, que é o tempo que ela baixa, levanta a cabeça, né? Mas o número de vezes que elas comem, porque a gente sabe exatamente quando elas comem, então a gente consegue ver assim, ah, essa vaca tá comendo muito hoje, tá comendo pouco, comeu de uma hora diferente, né? A gente sabe o percentual de horas ofegantes dessas vacas, então, provavelmente quando vocês estão com muito calor, depois do futebol, né? A gente fica mais ofegante. A vaca, tu imagina que a temperatura ideal para ela viver é de menos 5 a mais 10 graus. Então, imagina o calor, o estresse que elas não sofrem no nosso verão, até no nosso inverno, né? Então, assim, a ofegação dela, a gente consegue capturar o nível de descanso dela, então a gente consegue saber se essas vacas estão descansando pouco, se elas estão muito tempo em pé, por exemplo, e a ruminação, né? A ruminação que para vacas de leite, para todo ruminante, na verdade, é o princípio básico de sanidade de qualquer animal, né? Um animal que não rumina é um animal doente, né? Então, uma vaca de leite de alta produção, a gente tá falando em 8 horas de ruminação, 7, 8 horas de ruminação, né? Imagina que essa vaca aí que vai ficar doente, ela vai cair de 8 para 5, né? Então, como é que um produtor consegue enxergar uma vaca que ontem ruminava 8 horas e hoje tá ruminando 5, né? Não tem como ver. Ele vai ver quando ela estiver mal já, né? Como a gente, muitas vezes, né? A gente, às vezes, antes de ficar na cama doente, né? Com uma pneumonia ou um gripão, a gente começa a ter uma dor de cabeça, se sentir mais devagar, mais cansado, né? E a vaca é a mesma coisa. Ela começa a ficar mais devagar, ela começa a comer menos, Exatamente nesse momento que a coleira identifica que ela tá se alterando e alerta o produtor, né?